Fala galera beleza mais um vídeo aqui no canal trazendo dessa vez aqui um vídeo mais um tutorial aqui pra vocês sobre um problema que tem aqui no net for speed de 2015 que eu tenho esse problema aqui no jogo fui pesquisar sobre eu acabei vendo que é na verdade é um bug que tem aqui no caso eu estou aqui jogando o controle só que toda vez que vai acelerar o carro não vai ele fica fazendo aqui esse zerinho não vai se você for virar o controle como é que a roda vira com tudo você não consegue me controlar o carro porém é um bug que tem no jogo mas é fácil resolver o que você faz talvez você esteja aí com o mesmo problema que eu você vem aqui ó e é logo no começo do jogo eu estou na primeira corrida praticamente você vem aqui em controles você vai teclado até o volante vamos personalizar o que que você faz você coloca vamos ó acabei voltando configurações controle é isso aqui ó ó você vai apertando qualquer um botão eu estou apertando no caso o a para dar não opa acabou acabou reiniciando até a primeira missão porque tem um bugzinho aqui no início onde mesmo no começo do jogo ele reconhece o mesmo no meu caso eu não tenho os volante tudo mais só tem um controle ele acaba reconhecendo todo o o volante por assim dizer se eu voltar lá configuração controle teclado ó vai colocando apertando tudo o mesmo é para dar o de cima ficar não mapeado ó fazer isso em todos abrir mapa aí beleza a gente seleciona beleza já funcionou aí ó funcionou agora antes você não conseguia controlar direito o carro agora a marcha troca sozinho a coisa vai recomeçar né eu vou recomeçar ela aqui eu vou deixar rodar tá vendo ó voltou a passou a reconhecer normalmente o controle controle ó lá antes não tava reconhecendo certinho ó dá o ré pira o controle acelera tudo normalzinho como deveria ser isso na verdade acontece por causa de um bug que tem no jogo que pode ser no início do jogo mesmo assim que você inicia quando você vai por o controle ele ele já reconhece mesmo que no meu caso eu não tenho o volante ele reconhece um volante aí acaba ficando isso aí ó beleza galera esse foi o vídeo foi só um vídeo aqui de como resolver esse problema caso vocês também estejam enfrentando ele beleza deixa seu like compartilha com seus amigos e ative o sininho de notificação de não perder nada e nenhuma novidade aqui no canal beleza beleza é isso aí galera valeu falou fui vamos lá 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho